Música João Roberto era o pai do Real Nosso último ele era um cara legal 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 Quando ele era um cara legal O povo estava aqui no Brasil Quem mais quisesse ver Nosso último ele era um cara legal Tirando uma fully unidade Tanta naухa O povo estava aqui no Brasil Eu fui um cara legal O povo estava aqui no Brasil E foi um cara legal Osso último ele era um cara legal E foi um cara legal A sua cabeça A sua cabeça Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.